Afternoon, todo mundo fechando os olhos, close their eyes, fechando os olhos para falar com Deus, tem que fechar os olhos, né? Vamos lá? Vamos repetir com a tia. God, thank you for this day. Bless my family, my friends. Help me to learn Jesus. Amen. Amen. Amém. 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 Aleluia! Quem conseguiu fazer oração aí? Conseguiu fazer oração em inglês? Ok. Perfect. E agora, iniciaremos com a nossa canção. How many fingers? Para cantar. Mãozinha assim, ó. Mãozinha assim, ó. Isso. E aí, nós vamos... Não está vendo? Vai ser a canção. Ok? Olha para ti, Isabelle. Depois que vai ser o jogo. Ok? Mãozinha assim, Yasmin. Vamos lá? Vamos lá? Vai começar a cantar. How many fingers? Let's go! How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não. Não. Vamos sair do lugar. Vamos sair do lugar. A tia Isabelle já ficou em pé. Vamos sair do lugar. E aí, nós vamos fazer assim, ó. How many fingers? Ok? Com a canção. Tia. Vamos sair do lugar. E aí, nós vamos fazer com o dedinho. Oi, Sara. Eu estou em pé. Eu estou em pé. Eu acabei de levantar. Ótimo. Então, vamos lá. Com a mãozinha assim, ó. How many fingers? Let's go! How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? Let's to count together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many fingers on two hand? How many fingers on two hand? How many fingers on two hand? Let's Vamos lá, 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 vamos Clap your hands with me. Good job. Quem gostou? Clap your hands. Muito bem. Voltando para os lugares. Voltando para os lugares. Quem entrou depois que a tia não viu? Foi o Laércio? Foi Laércio? Sim. O Daphne não é Laércio? E quem entrou também foi o Antônio? Good afternoon, Antônio? Good afternoon. Acho que o seu som não está ligado, né? Oi, professora. Good afternoon. Ah, good afternoon. Good afternoon. É uma palavra bem comprida. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Fala. Fala, professora, ouvinte. Muito bem, Antônio. Você falou baixinho, mas a tia escutou. Muito bem. Very good. Nós temos hoje a participação da tia Milene. Tia Milene está aí. Hello, tia Milene. Good afternoon. Hello. Hello, maternal 3. Hello, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Viu, a tia Milene também está falando inglês. Igual vocês. Só isso. Olha que bacana. Que legal. E agora, a tia Isabelle quer saber. Quem está conseguindo ver a máquina que a tia Isabelle está mostrando? Uma máquina aí. Vai lá. Ótimo. Está rodando. Eu, eu, eu. As imagens. Está girando. Está girando. Está? Ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. Para começar. Semana passada, alguns coleguinhas não estavam presentes na aula. E a tia Isabelle ensinou os números. Então, vamos revisar hoje. Vamos fazer assim, ó. Todo mundo fazendo one para a tia. One. Two. Faz o two aí. Isso, Laércio. Three. Four. E five. Eu já falei um mais. Eu vou. Eu vou. Muito bem. Já conseguiu fazer? Eu vou. Perfeito. Muito bem. Então, agora nós vamos para o game. Para o nosso jogo. Ok? O primeiro participante vai ser o Antônio. Antônio, liga seu som aí, Antônio. Please. Please. Liga seu som. Agora, presta atenção no que vai aparecer, hein, Antônio? Vai aparecer alguma coisa. Preste atenção. Fica aí, hein, prestando atenção. Antônio, what number is this? Tem alguns pausinhos. Pauzinhos. Fala. Fala o número. Palitos. Quantos palitos tem? How many? Será que é one, two, or three? Vamos contar. One, two, three. Fala lá, Antônio. Será que é one, two, or three? Fala alto. Three. Mostra aí nos dedinhos. Tinha. Three. Tô ouvindo, não, Isabel? Muito bem, Antônio. Muito bem, Antônio. Então, faça aí no dedinho. One, two, three. Tem, three. Agora, eu vou chamar o senhor Laércio. Eu escutei. Eu escutei. Parece que está chegando um pouquinho para melhorar. Tia, faz um like aí, ó, quem está me escutando. Eu. Tá, Sara? A Sara fez o like. Quem está escutando, faz o like. Eu desliguei minha câmera, porque estava travando um pouquinho. Eu, eu. Vamos lá, então, Laércio. Laércio. What number is this? Qual number é esse, Laércio? Um. Qual será esse number? E como é que é um em inglês? One. One. Muito bem, Laércio. Agora, eu vou chamar a Yasmin. Muito bem. Yasmin. Liga seu som aí, Yasmin. Yasmin. Liga seu som aí, para a tia. Responde a tia. E Yasmin? Quantos palitos? Será que tem aí? Quantos? Dois. Quantos será? Vamos contar? Um. Tem dois. Será que é dois? Sim. Então, vamos contar? One. Two. Three. Three. Four. Five. Five. Então, nós temos... Five. Sim. Five. Eu vou fazer o seguinte. Five. Está travando para alguns colegas. Eu vou sair e entrar novamente. Ok? Quem quer entrar novamente? 10. 10. 11. 11. 12. 13. Oi, Yasmin. Oi, Yasmin. Ela lembra que você me prestou a mim, né? Tá. Tá. Você falou que não é? Voltei, voltei. Melhorou? A tia quer saber se melhorou agora. Então, estamos... Para a Sara, eu sei que estava... Melhorou? Ótimo. Perfeito. Então, vamos voltar para o game. Vamos voltar para o game. Vamos lá. Agora é a sua vez, Sara. Sua vez, hein? Ô, tia, não está aparecendo o game, não. Se eu tecer o game aí para você, você avisa. Tá bom. Ok? Que agora é a sua vez. Espera um pouquinho. Parece que a internet está um pouco lenta hoje. Apareceu. Apareceu. Apareceu, tia. Apareceu. Apareceu. Ótimo, Sara. Ótimo. Ótimo. Sara. Qual será o número? Qual será o número? Quantos palitos tem? Aí, conta. Conta agora. Um, dois, ou três? Vai. Não, espera aí. Quantos palitos tem aqui? Um, dois, três. Vamos contar. Conta aí. Um, dois, três. Isso, três. Fala, três. Trê. Muito bem. Todos palitos. Olha no dedinho. Trê. Trê. É, trê, tia. Não estou escutando, não, tia. É. Trê. Eu acho que é, tia. Muito. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Trê. Vai. Fala, filha. Tem. Não, foi. Trê. Muito bem, Sara. É, trê. Liga seu som. Maria Luísa. Liga seu som, Maria Luísa. Luísa, eu vou te desligar. Eu desliguei a câmera da tia, porque agora ficou melhor para te escutar. Estou te escutando, Maria Luísa. Desliguem as câmeras, porque quando está travando assim, é melhor ficar com a câmera desligada. Maria Luísa, você agora. Fala para a teacher. Eu acho que travou. A teacher. Voltou a Maria Luísa. É que minha mãe saiu sem querer. Eu vi, eu vi. Eu estava aguardando. Agora melhorou o som para mim e para você também. Maria Luísa, qual será esse número? What number is this? Que número é esse? Está no dois. Está no dois. E como é que é o dois em inglês? One. Vamos contar no dedo? Two. Two. Muito. Very good. Você acertou. You did it. You did it. Muito bem. Tchuuu. Lavínia. Liga seu som, hein, Lavínia. Lavínia, liga seu som. Liga seu som aí, Lavínia. Conseguiu ligar seu som? Liga seu som aí. Conseguiu? Enquanto a Lavínia tenta ligar o som, a tia vai chamar o Laércio. Que número é isso? Ah, conseguiu. Vamos lá, Lavínia. Olha lá. Eu volto no Laércio depois da Lavínia. Lavínia, o outro número existe. Qual é esse número aí, Lavínia? Quantos palitos tem? Quantos palitos tem? Quantos palitos tem? Quantos palitinhos tem? Quanto? Um, dois, três. Ótimo. Agora nós vamos contar em inglês. Como que seria? Vamos lá? Um, dois, dois, três, 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 muito bem, Lavínia. Muito bem. Você fez isso. Agora o Laércio. Agora eu vou chamar o Laércio. 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 Agora apareceu outra imagem, hein? Laércio. Quantos palitos tem? Qual número é esse? Qual será o número? Vamos contar? Conte aí. Um, dois, três, três, quatro, cinco. A Ti não escutou, não. Um, dois, três, quatro, cinco. Ela escutou. Ela falou muito bem. Five! Muito bem, Laércio. Nós temos five. Five. You did it. Você acertou, Laércio. You did it. Muito bem. Agora a tia vai chamar a Yasmin. A Yasmin já foi. Acho que já foram... Yasmin? E Yasmin? Oi. O que foi? Que número será esse, hein? Dois. Qual será esse número, Yasmin? Não sei. Que número? Não sabe. Não sabe? Então vamos pedir uma ajuda para um colega? Qual coleguinha que sabe que número é esse? Qual número é esse? Fala. Fala, Laércio. Fala. Cinco. Fala. Cinco. Fala. 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 Vai parar a apresentação. Vocês estão vendo a Tite agora? E aí, nós vamos, antes de finalizar a aula, porque hoje a internet está caindo. Prestem atenção. Todos estão conseguindo ver a tia. Nós vamos cantar a nossa música. How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? Ok? Nós vamos fazer assim e depois você vai fazer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Clap, clap. Clap your hands. Clap, clap. Clap, clap, clap. Clap your hands. Clap your hands with me. Ok? Vamos lá, então? Vou colocar a música, a canção. Vamos lá. Falta um pouquinho. Falta um pouquinho aqui, ó. Porque eu falo aqui no outro. How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many fingers on two hands? How many fingers on two hands? How many fingers on two hands? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Let's clap, let's clap, let's clap your hands. Let's clap, let's clap your hands. Let's clap, let's clap your hands. Let's clap, let's clap your hands with me. Let's clap. Muito bem. Very good. Excellent. E agora que você aprendeu os números em inglês, você já conseguiu falar todos os números? Sabe falar todos os números? Deixa o like aí, ó. Você consegue? Agora é hora de quê? It's time de quê? Agora é hora de cantar a nossa canção. Sim, bye bye. Mas antes de cantar a canção de bye bye, nós vamos fazer a nossa dança. A dança é assim, ó. Deixa. A dança é assim, ó. Deixa desligado. Dá um pouquinho. A dança é assim, ó. Assim, ó. Bye bye to you, bye bye to you, bye bye to you, bye bye to me. Ok? É assim, ó. Bye bye to you, bye bye to you, bye bye to you, bye bye to you, bye bye to me. Ok? Vai fazer aí, então? Mesmo com a câmera desligada, você vai fazer aí, hein? Na sua house, na sua casa. Combinado? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou soltar o som. Saia da cadeira. Saia da sua cadeira. Para nós dançarmos. Ok? O bye bye to you, bye bye to you e bye bye to me. Ok? Saia da cadeira. Saia da cadeira. Não fique no lugar. Vamos lá. Goodbye to you next time, everyone. Goodbye to you next time, everyone. Agora, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me, goodbye to see you next time, everyone. Let's go! Goodbye to you next time, everyone. Goodbye to you next time, everyone. Agora, goodbye. Goodbye to you, 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 goodbye to you. Devagar, bem lento. Rápido! Tchau, 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 tchau. Luana, tchau. Tchau, tchau. Ui, até fiquei com calor. Quem ficou com calor aí? Quem ficou com calor? Não? Você não? Porque a tia ficou com calor. Olha, agora é hora de dizer goodbye. Um beijo no coração de vocês. Bye, bye. Não esqueçam de contar os números. Um, dois, três, quatro e cinco. So cute. Five. Goodbye, my friend. Bye, bye. So cute. Bye, bye. See you later. Bye, bye. See you later. Um beijo, tchau. Um beijo. Love you. Love you, Laércio. Love you, Lavinha. Love you. Love you, Luísa. Love you. Beijo, tchau. Love you. Alguém pode... Hey, you. Tá brigando, tchau. Oi, Laércio. Oi, Laércio. Obrigado.